Fui-te fiel, mas traí-te-se. Ao fim ao cabo, a vida por um rabo bruxei. Como que num flagrante, perpetuei esse instante. Da desgraça, me salvei. Estava já quase no fim, e logo num ai de mim, à ruína chegaria, sim, contigo acabaria, feita num feixe de trapos, fartinha de engolir sapos, dessa água que inquinou, sim, uma nuvem de fragrância dissolvera a minha infância, pois contigo aprendera tal verdade, tal amor. Ai de mim, fora eu de cetim, e terias desfiado este triste atoalhado, desvainhando o meu fado, precipitando o meu fim. Atordoada, porém, penso agora a nova esperança. A traição é a violência, tida por mim, esse alguém. Dito e feito, fria e muda, de chinelo e de bermuda, fui dar um passeio ao médico, e logo atrás do pontão, se esboçou um garotão, pertente em que houve o eco, pois ele era um boneco. Veloge foi o convite, fui-te fiel, mas traí-te. Aplausos. 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 Obrigada.